Oi João, boa tarde, é isso mesmo. A campanha começou no último dia 6 de junho e eu estou aqui com a Simone, que é a coordenadora técnica do Fundo Social de Pinda e vai falar como vai funcionar essa arrecadação. Boa tarde, Simone, explica pra gente. O que as pessoas podem doar e até quando? Boa tarde, as pessoas podem doar todas as peças que elas não estiverem usando mais. Lembrando do slogan, roupa boa a gente doa. Nós estaremos com a campanha até o começo de agosto ou até que termine o inverno. E onde serão os pontos de arrecadação, né? Esse ano não tem de porta em porta, né? Não, esse ano não. Por enquanto, nós temos alguns postos de arrecadação com as caixas do Fundo Social. Prefeitura Municipal, CNA Idioma, SENAIC, Excélsior, Farmácia Municipal, o PAT, a Estação Arte Encanto, Parque da Cidade, no Shopping da nossa cidade, Vila dos Afetos, no Gente Miúda, no Progressão, na Faculdade da FASC, Colégio Bom Jesus, Subprefeitura de Moreira e Cisas. E pra quem que vocês vão entregar as doações? Serão pra entidades da cidade? O que que mais vocês pretendem aí levar? A princípio, nós estaremos separando as roupas e essas roupas são doadas através do CRAS da nossa cidade. Eles encaminham as pessoas aqui pra nós ou até mesmo nos bairros, como foi feito em outras campanhas. Em relação às campanhas do ano passado, dos anos anteriores, vocês conseguiram arrecadar bastante peças? Conseguiram ajudar bastante pessoas? Sim. No ano passado, por conta da pandemia, nós não fizemos essa arrecadação. Mas nos anos anteriores, nós arrecadamos mais de 100 mil peças de roupas. Muito obrigada, Simone, pela entrevista. Então, se você tem aí alguma peça que, de repente, o tamanho já não dá mais pra você, este é o momento de poder fazer a sua doação. Você também, João, aproveita pra dar aquela olhada no guarda-roupa, ver se não tem nada que, né, pra você, de repente, não tá servindo, mas pode ajudar outra pessoa, desde que esteja em boas condições. E agora voltamos com você aí no estúdio do Jornal Setorial.